Boa tarde, minha gente, voltei, TV Real Cultural com vocês, vou terminar essa matéria aqui mostrando a parte do açude, a parte da represa do balneário, TV Real Cultural, como está mostrando, Cachoeira Boi Morto, uma das sete maravilhas que teremos aqui na Serra de Biapava, Obajara, Ceará, com o apoio que está aqui na minha cabeça, Bixubich, Neblina Park Hotel, mostrando para você uma das sete maravilhas que teremos em Obajara, Serra de Biapava, Ceará, vem comigo. Vou mostrar para vocês, o rali Ceará, estiveram com o hospedado, passaram aí na Obajara, Ceará, está acentuado aqui, são 5.450 metros quadrados, de pura vegetação, não, é um verdadeiro paraíso, mostrando para vocês agora a represa, mostrando para vocês o balneário, aqui de cima, mostrando o sol belíssimo que está batendo, batendo em cima das águas, mostrando para vocês a parte da água que está caindo, são os caminhões, e passa aqui na frente, aqui temos também, muitas casas, barracas, isso aqui, impressionante. Há um tempo atrás, eu passei por aqui, há como 20 anos, aqui tinha duas ou três casas, não, eram duas ou três casas que teremos aqui, e agora tem essa, está impressionante, como cresceu isso, mostrar para vocês aqui, pertinho da água, é uma maravilha, a água está fresquinha, autêntica luxura, vocês que estão aí fora, que estão vendo, e mate a saudade, vocês que estão aí fora, alô João Oliveira, João Oliveira, nosso amigo brasileiro, que está na Espanha, faz muito tempo, está de férias agora, aqui no Rio Grande do Norte, e breve, breve, ele vai vir, vamos fazer uma visita, já está aqui no Rio Grande do Norte, ele mandou um áudio para mim, essa semana eu conversei com ele, peito do coração, irmão, paz do Senhor, que Deus abençoe você e toda a sua família, aqueles que estão aqui, aqueles que ficaram lá, viu, e teremos aí, na paz, na fé do Senhor, agradecendo por ele nos ajudar, agradecendo por ele estar nos abençoando, por ter sobre a nossa vida, por dar essa oportunidade de estar aqui hoje, nessa hora, nesse momento, nesse segundo, nos dando essa oportunidade de estar fazendo essa filmagem, obrigado, irmão, obrigado, obrigado ao Senhor, obrigado a Jesus, obrigado ao Espírito Santo, que venha ao culto orar com vocês, vem comigo. Mostrando para vocês tudo, vou do outro lado também, para dar uma visão global, uma visão geral, melhor, tem um ciclista, e o sol está diretamente no nosso rosto aqui, está batendo no nosso rosto, vou mostrar para vocês, está em cima, a parte de trás, onde nós vimos, da entrada do boto para cá, estou em cima do paredão, estou em cima do paredão, vocês estão vendo, na realidade, como se fosse a praia, mas a praia é de água doce, agora a praia renovável, que a água se renova a cada dia, por uma graça do Senhor, aqui tem um caminhão, está vindo, como nós falamos sobre o carrasco, viu a poeira, que nós temos terra aqui na frente, a parte de terra, isso é normal, tem uma terra vermelha, e também tem mais peixe, tem bastante peixe aqui, não tem tilápia aqui dentro, bastante, porque, isso faz como criadora também, as barracas estão fechadas, essa outra parte aqui, seja bem-vindo, está escrito, mostrando para vocês, a pressão da área, eu vou lá na frente, vou terminar com vocês, mostrando essa saída, passar aqui em cima, tem uma família lá embaixo, que agora vai vir para tomar banho, já era para essa coloca redes aqui, viu, dorme, depois da água, depois da comida, dá um cochilo, aqui, são barracas, que são, preparadas com banco, com bancos, com bancos, de madeira, com bancos de madeira, obrigado pela visita, que Deus, eu acompanhe, que Deus eu acompanhe, os pés de banho, é precioso, que o sol, siga nos acompanhando, brilhando, que o sol brilhe para todos, e para todos, nesse mundo, realmente, custa com um dia tranquilo, tem muitos, estão fechados, que a maioria, não funciona, né, mas quando chega na época, verdadeira época, de funcionar, isso aqui é uma loucura, bom apetite, tilápia, bom apetite, tilápia, 40 reais, por pessoa, vamos baixar por aqui, agora vou só, mostrando para vocês o espaço, não vou, estar comentando, não vou deixar para que vocês vejam, que vocês curtam, nós estamos do outro lado, aquela parte de onde eu vim, para cá, não, muito bonito, gostando dessas plantas, que são árvores antigas, que estão aqui, é como eu acabei de falar, quando eu vim aqui, 20 anos atrás, que não tinha nada, tinha duas casas aqui só, duas, três casas, agora realmente está, espetacular, acho que mudou tanto, mudou, muito, 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 ser do outro lado, tem a parte rasa, o pessoal quiser tomar banho, né, o pessoal que não quiser, as crianças, quem não quiser tomar banho, quem não quer, ir para o lugar mais fundo, esse painel pintado a mão, bonito, por artista local, ficou bonito, viu, ficou precioso, esse painel, não, mostrando de primeira mão, teve real que eu vou dar para vocês, barraca da avó, vou passar por aqui, tem umas plantas aqui, bonita, ali no final, o cara ia fazer uma barraca, eu acho que realmente foi embargada, não sei, mas vamos procurar saber, e aqui teremos, a parte, não a parte final, é uma parte que deram, não deram continuidade, porque realmente, proibiram, abrir mais espaço, né, mas, temos falado também, que ele vai lá por trás, onde eu vou trair de minha mão, a parte do largo, regaça, ó, do outro lado, as garças com seus filhotes, vários passarinhos, aqui também teremos caimão, não, tem que ter muito cuidado, mas são difíceis de aparecer, que eles estão mais para a parte rasa, temos casa lá no final, que você olhando aqui por cima, penso que a casa, a água está por cima das casas, né, porque realmente tem a parte, a parte do, a parte da barreira, né, vou achar umas águas aqui, ó, que bate, que bate na água, não, maravilhosa, o sol que bate em cima da água, reflete essa luz, deixa isso mais maravilhoso, viu, vem comigo, TV Real com vocês, obrigado a vocês que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando, não se esquece de dar um like, para essa parte aqui também, também temos muito verde, né, aqui por detrás, mostrando as antenas, e olha o que tem na frente, ó, que dá um, dá um charme para o local também, realmente, é, agora está mais controlado, porque antes era um pouco desordenado, mas graças a Deus, o governo estadual, e a prefeitura da cidade, conseguiu, combater, com essa maravilha, o brilho do sol, que segue nos acompanhando, mostrando para vocês, essa preciosidade, TV Real Cultural, com Aureliano, vem comigo, vamos seguindo, para a gente terminar, essa, essa pequena transmissão, passar para vocês aqui, mostrar, essa, maravilha, de obra de arte aqui, essas duas asas, que foram, que foram feitas manualmente, que foram pintadas, a barraca aqui é preciosa, barraca do Jacó, e aqui é bom, que aqui é na areia, as mesas, o pessoal que vem, comer, que vem beber, que vem passear, que vem realmente fazer, a sua visita, fica essa indicação, em barraca do Jacó, barraca do Alemão, tem uma boa tilápia, tem uma boa, boa galinha caipira, não, uma boa carne de sol, com macaxeira, curte vocês aí, essas imagens, ação, aqui é a deadora, vem comigo TV Real Cultura com vocês mostrando em primeira mão, essa preciosidade não se esqueça no final desse vídeo dá um like por favor, para nos ajudar, obrigado Norte e Nordeste, obrigado Brasil obrigado Bajara, obrigado Ceará essa terra preciosa, obrigado a todos vocês aí que estão nos assistindo não se esqueça, comente também comente para que nós possamos seguir colocando esse vídeo maravilhoso e aqui temos a parte também de colocar as redes que foi colocado, o pessoal que quer seguir curtindo desfrutando colocaram essa rede colocaram esses troncos para colocar as redes e são troncos bem isso aqui pode colocar 200 quilos aqui 200 quilos eu peço ao que sigam nos acompanhando seguir com vocês aqui para terminar essa parte a água vem comigo faz pouco disso realmente estava cheio mas quando parou de chover um pouco realmente a água parou de cair essa área aqui essa área aqui quando tem são todos estacionamentos quando tem muito trabalho quando está cheio realmente é precioso vamos dar seguimento quero voltar por cima vou tirar os óculos vou tirar os óculos botar por cima vou tirar os óculos vou tirar os óculos botar por cima vou tirar os óculos mostrando para você para terminar os fundos vou terminar com essa toma aqui vou mostrar para vocês as antenas que tem em cima captação de energia solar não? agradecer para vocês que estão aí nos assistindo beijo no coração, TV Real Cultural com vocês diretamente da Cachoeira Boimoto Ceará, Brasil, Ubajara uma das sete maravilhas da serra uma das sete maravilhas do Ubajara, vem comigo não se esqueça, por favor, dá um like para nos ajudar, obrigado irmãos brevemente estarei em um bate-papo, em uma conversa com algumas pessoas realmente que sabem da história da da Cachoeira do Boimoto dessa cidade maravilhosa e brevemente estaremos contando a sua história isso porque Deus permite vocês em primeiro lugar Jesus nosso pai e vocês que nos permite contar a história de cada um obrigado a vocês beijo no coração irmãos que estão aí nos assistindo que nos acompanhando olá Paulo Pintura você que tem uma grande empresa de pinturas aí em Fortaleza, Ceará que faz trabalho para todo o estado todo o estado do Ceará e a parte da Serra de Biapapa inteira viu beijo no coração de vocês Paulo Pintura é uma empresa de família unidos que trabalham juntos fortes e firmes porque realmente quem trabalha fortes e firmes na presença do Senhor ele proverá na vida de cada um e cada um obrigado Paulo e também tem seus amigos aqui em Taboca de Cima que agora não lembro o nome de cada um eu tenho um telefone dele eu tenho que entrar em contato com ele para fazer uma visita e beijo no coração de vocês aí da Taboca de Cima que são amigos da família do Paulo Pintura entendeu e do Luísima Elisiane né e família beijo no coração de vocês não e brevemente estaremos aí contando a história de cada um de vocês né agora tem um nome de mais de mais Luísima Elisiane Iago Araújo Iago Anselmo Felipe Anselmo Maida Oliveira arquiteta beijo no coração de vocês e também nosso amigo Juninho Juninho Nozinho que está aí também tem amigos que está na rua Manoel Ribeiro Alô Nozinho eu preciso do nome desse pessoal e o endereço direitinho para que eu possa ir na casa dele fazer uma filmagem com eles para que vocês possam entrar em contato para que você possa matar saudade viu obrigado vocês beijo no coração beijo no coração TV Real Cultura com vocês diretamente de Cachoeira Muto Ubajara Ceará uma das sete maravilhas que teremos em Ubajara vem comigo vou terminar aqui em cima para que a porta continua de continuar de novo nesse outro vídeo obrigado por você estar nos assistindo obrigado irmãos e irmãs vou seguindo aqui porque tem o nosso irmãozinho que está me esperando para a gente ir embora vamos devagar vamos curtindo vocês já estão nos esperando ali eu Cesar nosso irmãozinho que trabalha no Parque Nacional Chico Mendes já faz mais ou menos um tempo bom naquele trabalho aí ele conhece toda a história da Cachoeira Boi Morto conhece é um homem é uma ciclopédia viu ele sabe tudo eu tenho o prazer de conversar com ele estou indo agora para casa com ele quero mandar um abraço para vocês toda toda a equipe do sertão do sertão Ceará ali que estiveram aí no Parque Nacional cerca do Parque Nacional aí Serquita perto tem hospedado na Neblina Parque Hotel tivemos o prazer de atendê-los beijo no coração de vocês sorte sucesso para todos vocês que vocês cada vez mais possam seguir desfrutando desse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo e dos patrocinadores de vocês não se esqueçam estaremos aqui esperando vocês no próximo ano se Deus nos permitir beijo no coração de vocês TV Real Cultural termina por aqui essa maravilha maravilha de matéria maravilha de viagem vem comigo tchau beijo no coração bom é do o 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